Você tem se sentido cansado, com alterações de humor, com a imunidade baixa? Sabia que tudo isso pode estar relacionado à saúde do seu intestino? Saúde intestinal é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. Um lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o João Paulo Mendes. Ele é formado em nutrição pela UFBA e especialista em nutrição clínica e esportiva pelo IPGS. Atualmente, dedica-se ao atendimento clínico de atletas esportistas, além de pessoas com interesse em cuidar da saúde e da estética. Atua também como professor universitário em cursos de nutrição e educação física e como professor de cursos de especialização por todo o país. João, seja muito bem-vindo. de novo no nosso programa. Que prazer sempre conversar com você. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder bater um papo, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tanto estuda e trabalha, né, e aplica. Sim. E olha, saúde intestinal é uma coisa que a gente estuda, trabalha e aplica, né? Porque cada vez está mais em alta, cada vez a gente vê mais o quanto a saúde intestinal ou as alterações da microbiota estão relacionadas absolutamente todos os contextos de saúde, né? Muitos sintomas envolvidos. Então, vamos começar até desse ponto. Por que é tão importante a gente cuidar da saúde intestinal? Bom, primeiro motivo... Então, vamos ser simples na nossa explicação pra que a compreensão seja fácil. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte. Por onde é que os nutrientes que a gente consome, de fato, chegam à parte interna do nosso corpo? Porque na hora que a gente coloca ali na boca, que mastiga, dá início ao processo de digestão. Mas onde eles, de fato, passam a ser nutrientes pro corpo é no intestino. É o intestino que decide o que, de fato, entra no corpo e o que não vai entrar, o que vai ser excretado ali, né? Nas fezes e tal. Então, não vai ser aproveitado. Então, é o intestino que define isso. Só que, além disso, o intestino, ele é também um órgão que produz uma série de substâncias que vão de hormônios a neurotransmissores. Então, a gente fala, né? É o único órgão do corpo que tem um sistema nervoso próprio. Então, a gente tem dois sistemas nervosos. O sistema nervoso central, né? Que é o principal e existe o sistema nervoso entérico, o que é próprio. Ou seja, se existe um sistema nervoso, existe produção de neurotransmissores, de substâncias que podem atuar no intestino, mas também que podem atuar de forma sistêmica. Então, hoje a gente já sabe que a saúde do intestino, ela regula uma série de coisas pro sistema inteiro do corpo, e não só do próprio intestino. Então, o ponto principal, eu acho que são essas duas coisas, né? O fato de ele ser o grande selecionador do que vai, o que não vai ser aproveitado em termos de nutrientes. Além disso, ele também, por absorver ou não, ele é um sistema de proteção, ele impede que algumas coisas que não devem entrar entrem no nosso corpo, né? E, ao mesmo tempo, acaba sendo um regulador de diversos sistemas por produzir neurotransmissores e hormônios também. Então, é, sem dúvida, um órgão de fundamental importância. Sim. E, assim, hoje a gente sabe o quanto ele está conectado com todos os órgãos, né? Isso. Então, praticamente qualquer sintoma pode estar relacionado com uma alteração intestinal. Então, vamos pensar um pouquinho disso pra direcionar as pessoas? Quais são os sinais que mostram que você está com o intestino saudável, com saúde intestinal? E quais são aqueles sinais vermelhos, também quais são aqueles sinais de alerta que a pessoa pode pensar, putz, eu acho que eu estou com uma microbiota alterada? Primeiro de tudo, pra isso, é a pessoa manter uma auto-observação, né? Às vezes a gente entra no nosso dia a dia ali, num esquema um pouco de automático, né? A gente vai, trabalha isso, e acaba não se observando. Mas é fundamental que a gente, diariamente, tenha um olhar atento ao que a gente está sentindo, ao que a gente está percebendo. Então, poxa, você comeu algo num dia que você percebe que a sua digestão não está tão bacana, você percebe que existe ali uma distensão abdominal maior, você percebe maior movimentação do seu trato digestivo, algum incômodo, algum tipo de enjoo, de náusea, né? Mas o principal, geralmente, é essa percepção de má digestão, né? É o primeiro momento. E aí a gente começa a conectar com a distensão abdominal e também com as características das férias. Então, se você tem uma alteração de constipação, né? De prisão de vento e tal, ou se você vai lá com uma reação mais de diarreia, e aí não entenda só em termos de frequência, de número, né? De evacuações. Mudou as características das fezes, isso já é um sinal de alerta. Olha, não está bem formado, não está um bolo fecal adequado, está mais líquida ou está mais ressecado. Isso tudo já representa uma luz de alerta. Não está como deveria estar, né? Então, eu acho que a primeira sensação é essa. É, as características das fezes é a distensão abdominal, é essa percepção digestiva de que não está como normalmente é ou como deveria ser. Perfeito. E aí isso pode ser uma questão aguda, que você pode ter comido alguma coisa que não fez bem, e ter toda essa alteração, né? Uma infecção até. Mas quando que a pessoa começa a ter que pensar, eu preciso procurar alguém? Não, do agudo também pode ser que precisem, mas vamos pensar numa questão mais crônica, porque eu percebo que é comum, às vezes, quando a gente pergunta, né, para os pacientes, como é que a sua função intestinal é eles responderem normal, e esse normal para a pessoa vir atrelado com distensão abdominal, com constipação, não ser tão normal assim. Então, o que eu quero? Que as pessoas saibam, olha, se eu tenho isso, isso e isso por tanto tempo, isso não é normal, eu preciso pensar na minha saúde intestinal. É, o normal é relativo, né? Eu acho que não sei nem se a palavra melhor seria essa, mas a gente pode dizer o seguinte, isso que acontece com as pessoas é o que é frequente, então elas normalizam o que é frequente para elas. Então, se ela vai ao banheiro a cada três dias ou quatro dias, e isso ocorre muitas vezes por anos, ela vai normalizar aquilo. Ela fala, não, esse é o meu normal. Não, não é. A gente costuma dizer o seguinte, se você se alimenta todos os dias, você tem trabalho digestivo todos os dias, o seu intestino tem que funcionar todos os dias. Então, o que é o natural, o que deveria ser o normal do ser humano, é ir ao banheiro todos os dias. Então, na verdade, a questão é, tudo bem, você não foi em um dia, por algum motivo, é algo mais agudo, você tem que observar se você se hidratou corretamente naqueles dias, naquelas 48 horas anteriores, se não, melhorar a sua hidratação imediatamente, o que foi que você comeu, se foi algo muito diferente do seu habitual, então pode ser agudo, como você falou, pode ser algo momentâneo. Mas alguém que já tem por hábito, fala assim, não, olha, como é que é a sua frequência, dinheiro ao banheiro, ah, não, duas vezes na semana, às vezes menos. Cara, está errado. Daí já é para você procurar imediatamente, um nutricionista, alguém para te orientar, porque não, não está. Pode ser o seu normal, mas não é o adequado. O adequado é você ir todos os dias, já que você se alimenta todos os dias. Então, existem resíduos que precisam ser eliminados ali todos os dias. Perfeito. E bem na lógica do que você falou, como é no seu órgão que recebe os nutrientes, se isso está acontecendo, nutrientes não estão sendo incorporados, não estão sendo absorvidos no corpo, portanto, aí começam a aparecer as outras coisas, né? Acne, dor de cabeça, queda de cabelo, enfim, diminuição da energia, fadiga, diminuição do sistema imônio, aquele bando de outras coisas que estão relacionadas. João, e hoje é muito comum também a gente falar em desbiose. A gente pensa em intestino, a gente fala em desbiose. A alteração da microbiota é sinônimo de desbiose? Bom, a desbiose é a própria alteração da microbiota, mas não há alteração da microbiota puxada para um lado negativo. Então, a gente tem muitas cepas diferentes. Cepas são, né, os tipos de micro-organismos que vivem ali e que precisam estar ali, que chamem a atenção. Não é que a gente quer eliminar, né, esses micro-organismos, não. A gente quer que eles estejam ali, mas existem tipos diferentes. Alguns são excelentes e devem estar presentes. Outros tipos, né, que a gente chama de mais patogênicos e tal, eles alteram, não só o fato de nós gerar uma doença diretamente, mas é de alterar o próprio processo digestivo, o pH do intestino, né, a produção de gases, o processo mesmo de degradação dos nutrientes que estão ali, dos alimentos que estão ali. E isso gera um intestino disfuncional, né. Então, a desbiose, ela na verdade é, muitas vezes, o início da alteração. Ela é a causa inicial, né. Ela não é o sintoma, ela não é o problema final. Ela é o start, vem dali, uma alteração da desbiose, gera uma cascata de outras consequências, que vão desde o aumento do processo inflamatório, até casos mais graves, que aí vai gerar alteração morfológica mesmo ali, né, na parede do intestino, e uma série de outras consequências que virão a partir daí. Mas, sim, a desbiose é essa alteração do perfil de micro-organismos que habitam ali o nosso intestino. Ah, perfeito. Eu queria deixar bem claro para as pessoas o conceito de desbiose, porque se fala muito e, às vezes, as pessoas acabam confundindo, né, o que é uma desbiose. Em particular, porque, hoje em dia, praticamente todo mundo tem alguma desbiose, né. Algum grau, né. Diversos motivos. E aí, próxima pergunta, quais são as causas que a gente tem dessas alterações, dessas desbiose nas pessoas? A primeira delas, e principal, sem dúvida nenhuma, é a qualidade alimentar, né. É o que a gente escolhe comer. Então, uma alimentação mais natural, mais limpa, digamos assim, de aditivos, com menos gorduras, com menos carboidratos refinados, tende a ser uma alimentação que, por si, gera o crescimento de micro-organismos saudáveis, né. Cria ali um ambiente favorável a essa microbiota saudável. Já uma alimentação muito rica em açúcares, né, em carboidratos mais refinados, em gorduras, em alimentos industrializados, ricos em aditivos, ela tende a criar um ambiente que favorece o crescimento de bactérias, né, de micro-organismos ali que não são saudáveis para a gente, gerando a própria desbiose. Então, você falou, né, todo mundo tem, de certa forma, uma desbiose, é verdade, existem graus diferentes, né, gente. Então, se a pessoa produz bactérias positivas, mas produz um pouquinho das bactérias negativas, tá ali, um certo grau de desbiose, tal, muitas vezes, o simples corrigir a alimentação já é suficiente para, né, voltar a microbiota a um ambiente mais adequado ali. Mas a causa principal é essa. Agora, existem outros hábitos que vão influenciar, sim, né, que vão, desde consumo de bebida alcoólica, consumo de outras substâncias, de drogas, e maus hábitos de vida, sono inadequado, falta de treinamento físico. Então, é só a gente pensar, ó, por exemplo, o treinamento físico, o próprio treinamento físico, ele estimula o funcionamento do intestino. Se o intestino, ele funciona menos, digamos assim, significa que há uma estase maior do bolo pecal, do bolo digestivo, de maneira geral. Então, ele vai percorrer o intestino de forma mais lenta. Só isso daí já é suficiente para provocar uma alteração da microbiota, né? Então, o próprio treinamento físico também beneficia isso, também estimula você ter um trato digestivo mais saudável. Então, é o estilo de vida. É o que você escolhe comer, é se você é fisicamente ativo, é como você dorme, é o que você escolhe ingerir ali. Então, é bem por aí o caminho. Perfeito. E eu acho que a gente pode até acrescentar o que você escolhe ingerir de informação, né? Como é que está sua espiritualidade, inclusive a gente tem estudos que mostram com microbiota, né? E como é que está o nível de estresse, que é outro que também pode afetar bastante. Então, vamos meditar, vamos fazer coisas que vão ajudar a gente a dormir bem, que é fundamental. E vamos focar, então, na alimentação. Se a gente fosse olhar assim, de forma mais específica, o que as pessoas precisam evitar, o que elas precisam colocar na alimentação para cuidar da saúde intestinal? Bom, evitar é basicamente aquilo que eu estava citando anteriormente, né? Os excessos de açúcares, de carboidratos mais refinados, alimentos industrializados, bebidas alcoólicas, então, enfim, de maneira geral, é bem esse o caminho, né? Alimentos muito gordurosos, porque alteram também a digestão. Excesso de proteína, esse é um erro que acontece comumente, né? Com as pessoas, até com as pessoas que são fisicamente ativas, que vinculam, né? Ah, eu quero melhorar meu corpo, meu físico, e aí, proteína, 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 ah, não pode carboidrato, então, proteína, 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 o excesso de proteína altera muito negativamente a microbiota, tá? Então, essas coisas precisam ser evitáveis. já no consumo adequado ali, a gente tem que priorizar, né? Além de uma alimentação, obviamente, mais natural, a gente chama de uma alimentação mais limpa, no sentido de menos aditivos alimentares, né? Mas boas fontes de fibra, né? São fundamentais para isso, porque alguns desses micro-organismos, inclusive, usam fibras para se alimentar e crescerem, né? Desses micro-organismos saudáveis que vivem ali, uma hidratação, né? Muito adequada, isso é fundamental, tá? E aí, a gente tem algumas coisas específicas, né? Alguns nutrientes específicos que podem ser utilizados para crescimento de algumas cepas também, já de uma forma mais direcionada, que aí é um processo muito de intervenção profissional, né? Um nutricionista que, de fato, tem que identificar o que é o melhor para cada pessoa e aí guiar de forma mais direcionada o aumento de um determinado nutriente para o crescimento de uma cepa específica. Perfeito. Eu acho que, quando a gente pensa, também nessa parte da alimentação, do que vai ajudar, você falou muito bem e eu quero reforçar o tanto que é fundamental, a variedade, né? Variar. Variar no famoso colorido que a gente fala, né? Variar nos vegetais. Bota aí um monte de legumes, de otalistas, de frutas, de corzinhas diferentes, porque a gente vai conseguir trazer a fibra, as vitaminas, os minerais, os micronutrius, compostos bioativos que vão ajudar nessa saúde intestinal. e você me deu o pontapé também para a próxima pergunta, pensando na pessoa lá que vai consultar o seu nutricionista, que vai consultar o seu médico, que suplementação pode ajudar neste caso, nesses casos? Quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente tem, vamos lá, três linhas clássicas, né? Da suplementação. Substâncias que podem ajudar a própria parede do intestino estruturalmente, né? Os chamados pré-bióticos e os chamados pró-bióticos, tá? Então, pré-biótico é como se fosse alimento para as bactérias positivas, para os micro-organismos que vão, que a gente quer que cresçam, tá? E pró-bióticos são as próprias cepas é quando a gente precisa fazer ali uma reinopulação de algumas cepas, né? Ou seja, aumentar a quantidade de alguns micro-organismos específicos que a gente seleciona e coloca ali num suplemento. Então, a gente tem essas três linhas. Aí você tem, principalmente, né, para a saúde da parede intestinal, o uso da glutamina, a suplementação da glutamina, que é um aminoácido que muita gente liga ali ao sistema imunológico, mas está muito mais relacionada a, né, o crescimento dos enterócitos, que são as células da parede do intestino. Essas células usam glutamina como fonte de energia, né, para a metabolização. Então, quando a gente aumenta a utilização de glutamina, seja na ingestão ou na suplementação, que é mais fácil, muitas vezes, o que você está fazendo? incentivando essas células a ficarem mais saudáveis. E são células de rápida renovação. Então, são células que constantemente estão, né, se renovando. Então, quando você pensa em alguém que está com sintomas, né, com distensão abdominal, ou principalmente com, teve ou está em processo de diarreia, é alguém que está com uma parede do intestino potencialmente agredida. Porque o próprio processo de diarreia, né, a força ali, mecânica mesmo, acaba achatando as vilosidades, provocando alterações na parede do intestino. Então, essas células precisam ser renovadas, né, muitas vezes a gente suplementa a glutamina por um tempo ali para poder renovar. Se a alteração já não é tão morfológica ali, é mais na microbiota, aí a gente pensa nos pré-nos probióticos para, de fato, remodelar, né, as cepas que estão ali e gerar um novo equilíbrio na microbiota ali do intestino. Mas é basicamente esses três caminhos que a gente busca sempre. Perfeito. Aliás, fica a dica que a gente tem um programa específico sobre glutamina, abordando muito essa questão do intestino. Então, podem voltarem a assistir. João, superobrigada aqui por compartilhar essa experiência. Fica aí, fiquem aí que já já voltamos com a nutrição. Tchau. 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 Segundo, cuide muito bem da sua alimentação, tá? Dois pontos principais. Evite alimentos industrializados, ricos em açúcares e gorduras, tá? E melhore a sua ingestão, principalmente, dos alimentos de origem vegetal, né? Que vão ser fonte de fibras, de substâncias bioativas, que vão melhorar a saúde do seu intestino e vão potencializar a sua microbiota. Os micro-organismos que vivem lá no seu intestino e que são necessários, que estejam lá presentes nos tipos e nas quantidades adequadas, tá? Então, já foram três. Quarto, faça treinamentos físicos regulares, né? Então, tenha um hábito de fazer uma atividade física, um esporte, um treinamento, porque o próprio treinamento físico estimula a saúde do intestino, estimula a movimentação do trato digestivo. Então, faz com que você tenha um caminhar, digamos assim, da sua digestão mais saudável e isso vai beneficiar a saúde do seu intestino também. E, por último, durma bem. Na verdade, tenha hábitos de vida ali que levem você a manter uma vida mais tranquila, com menos estresse, boa qualidade de sono, controlar o cortisol aí, então evitar aí os momentos de estresse excessivo, tá? Eu acho que essas cinco coisas são suficientes se você olhar com atenção para elas para manter uma saúde intestinal bem bacana. Ah, fantástico. Assino embaixo. São suficientes e não necessariamente estão em ordem, né? Não. Elas têm todas feitas. Todas elas no mesmo patamar ali de importância, tá? Perfeito. João, mais uma vez, muito obrigada. É um verdadeiro prazer sempre conversar com você. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E, gente, não se esqueçam. Recebeu alguma coisa, alguma alteração? Procurar um profissional, procurar um nutricionista. Ele vai te orientar de forma individual, exatamente o que você precisa, para que você responda melhor na sua vida, na sua alimentação. Diz-se tudo. Muito obrigada a vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto